Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Beleza? Tranquilão, redondo? Vamos partir para essas vitaminas hidrossolúveis agora? Fantástico! Agora antes de começar eu a trabalhar, eu tenho certeza que está te ajudando, está fluindo. Me ajuda agora, curta aqui embaixo, se inscreve no canal, faz o teu trabalho que eu estou fazendo o meu com você. Me ajuda a crescer. Só é um likezinho, curte, curte, se inscreve no canal, isso ajuda demais esse trabalho, beleza? Antes de a gente começar essa aula de hoje, roda essa vinheta! Fala galera, vamos começar agora as vitaminas hidrossolúveis. Você deve lembrar que as vitaminas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As lipossolúveis, já trabalhamos sobre elas. Agora vamos trabalhar as hidrossolúveis. E hidrossolúveis de água, então quer dizer que elas são solúveis em água, precisam de um meio aquoso para ser difundida, para que ocorra o transporte, para que ocorra a reação química com ela. Beleza? É isso? Tranquilo? E o Biu, quais são essas vitaminas? São as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Para a gente começar, vamos começar com as vitaminas do complexo B. Qual vitamina? A primeira é a vitamina B1, também conhecida como tiamina. Tiamina. E onde é que eu posso encontrar essa tiamina? Germe de trigo, cereais, ervilha, levedura, amendoim, fígado de animais, carne, amendoim, fígado, carne, batata. Então são todos os locais aí que a gente pode encontrar esse carinha. Beleza? Tranquilo? Agora, qual a importância dessa vitamina B1? Algo importantíssimo sobre ela é que ela trabalha junto no seu organismo para promover a absorção de todas as outras, ou da maior parte das vitaminas do complexo B, lá no seu intestino, junto com a flora intestinal, as bactérias lá do seu intestino, que são importantíssimas na produção e na absorção dessas vitaminas do complexo B. Agora, a carência chamada de hipovitaminose em relação à vitamina B, ela vai causar uma doença muito conhecida chamada de beriberi, que consiste em dor, paralisia das extremidades, problemas cardiovasculares. Beleza? Além disso, algumas outras características da carência dessa vitamina, ou doenças caracterizadas por ela, ou alguns sintomas causados também no teu organismo pela carência dela, em relação à anorexia, constipação, produção insuficiente de ácido gástrico. Então, são algumas das acometições aí em relação à vitamina B1. Beleza? Agora, vamos falar da vitamina B2, que é a riboflavina. Riboflavina. Bilbil, qual a importância da riboflavina ou da vitamina B2 no nosso organismo? Ela vai participar aí do processo de disponibilizar a energia dos alimentos. Como? Ela é um dos cofatores aí para a formação de uma molécula importantíssima na respiração celular. Qual é essa molécula? Hum, te peguei. Ué, Bilbil, mas você falou que não existia relação de vitamina com a fornecimento de energia. Ela não fornece energia. Sim, ela não. Ela não é quebrada, não é metabolizada para fornecer energia. Mas a vitamina B2, ela participa, ela é uma precursora para a formação de uma molécula importantíssima no processo da respiração celular, que nada mais é do que o FAD. Você lembra? A FAD, que é a flavina adenosina de nucleotídeo, de hidrogênio. Esse carinha é formado a partir da vitamina B2. Beleza isso? Tranquilo, então. Ela, sim, vai fornecer energia ou participar do processo de fornecimento de energia obtida através da oxidação na respiração celular. Beleza isso? Tranquilo? Além disso, a vitamina B12 também participa da manutenção e restauração de tecidos como o tecido ósseo. Beleza? Fechado? Agora, onde a gente encontra essa vitamina? Iogurte, leite, queijo, fígado, ovo. Então, são várias as fontes dela aí, essas aí de origem animal e de origem vegetal, amendoins, cereais. Então, são alguns aí dos exemplos onde a gente encontra essa vitamina. E a hipervitaminose? Assim como todas as hidrossolúveis, hipervitaminose não são comuns. Por quê? Porque eu não vou ter um excesso de essa vitamina que é solúvel em água, vai ser solúvel no meu sangue, que vai sair do meu xixi. Então, o excesso é eliminado pelo xixi. Beleza? Agora, hipovitaminose. Pode causar uma doençazinha, uma cometizãozinha muito simples, mas bem característica e dá para ver fácil, que é a queilose. A que, quando está rachadinho aqui no canto da boca. Beleza? Cuidado para não confundir com sapinho, que é outra coisa. Beleza? Outra seria fotofobia, né? A gente também pode ter lá pele rachada, beleza? Ressecada. Então, são algumas das características aí da hipovitaminose em relação a B2. Outra vitamina que a gente vai falar ainda das hidrossolúveis é a B3, conhecida como niacina. Beleza? Então, a niacina é uma vitamina muito importante também, porque ela também vai participar do processo de extração de energia de moléculas. Como assim? A gente falou da B2, que participa da formação do FAD. A B3 é do NAD, beleza? Que vai formar o NADH, que lá na cadeia respiratória pega essa energia do hidrogênio, do elétron e vai promover lá a formação de ATP. Deu para lembrar disso aí? Tranquilo? Fechado? Então, é importantíssima nesse processo aí. Além disso, ela vai participar também na formação e na manutenção de enzimas relacionadas ao metabolismo de ácido graxo, que veio lá da quebra de lipídio. Beleza? Sendo assim, isso é característica na hipovitaminose. Lembrando que hipervitaminose não vai ter. Na hipovitaminose, se ela está relacionada com o fornecimento de energia, eu vou ter carência de energia. Então, vai ter uma fadiga, fraqueza. Ai, bebê, estou tão mole hoje. Pode ser aí relacionada à vitamina B3. E para evitar isso, o que você faz? Alimentação. E onde a gente encontra? Carne magra, fígado, peixes, amendoim. Beleza? É isso? Tranquilo? Então, são algumas das fontes aí onde a gente encontra a vitamina B3. A próxima vitamina que a gente vai falar é a vitamina B5, conhecida como ácido pantotênico. Beleza? Que também está relacionado com a retirada de energia de carboidratos, de moléculas energéticas. Não é assim? Cuidado, novamente. Ela não fornece energia. Ela é uma precursora de uma molécula importantíssima também no processo da respiração celular. Qual é? A coenzima A. Você deve lembrar que a coenzima A participa do processo lá no ciclo de Krebs. Lembra? Ela se liga ao acetil e aí esse acetil só inicia o ciclo de Krebs quando está ligado com a coenzima A. Então, a coenzima A formando o acetil-CoA. Lembra dele? Então, ele vai lá e participa do processo do ciclo de Krebs. Daí a importância dessa molécula. E a carência dela? Obviamente, fadiga, preguiça, tudo que está relacionado com o fornecimento de energia. Beleza? Tranquilo? E a vitamina B6? Também conhecida como piridoxina. Essa molécula é importantíssima na manutenção do teu sistema nervoso, por exemplo. Beleza? Importantíssima. Assim como também no metabolismo de lipídios. Beleza? E onde a gente pode encontrar? Germe de trigo, banana, batata. Então, são algumas das fontes dela aí. E a carência? A carência dela compromete a manutenção do sistema nervoso, o desenvolvimento do sistema nervoso. Beleza? E a vitamina B8? Conhecida também como biotina. Esse cara aí é importante, por exemplo, para a manutenção do teu tecido epitelial. Daí, a carência dela compromete a manutenção do teu tecido epitelial. Beleza? Onde a gente encontra ovo, batata, germe de trigo. A maioria dessas vitaminas do complexo B são encontradas nos mesmos produtos. A maioria. Beleza? Outra importantíssima é a B9, conhecida como ácido fólico. Essa molécula, ácido fólico, ela é importantíssima para a manutenção e desenvolvimento do teu sistema nervoso central. Olha que interessante. É importante para mulheres que estejam pretendendo engravidar. Se elas estão querendo engravidar, o bebê que vai desenvolver ali, ele vai precisar dessa vitamina B9 para desenvolver o seu sistema nervoso central. Por quê? Caso não tenha uma suficiência nessa vitamina, pode ocorrer o que a gente chama de espinha bífida. Isso compromete aí o desenvolvimento da criança. Beleza? Então, por isso que obstetras, quando nesse período que está acompanhando a mulher, durante esse período de gestação, incentivo, ó, a vitamina B9 é importante para que desenvolva corretamente o sistema nervoso central. Beleza? Outra vitamina é a vitamina B12. Ai, meu irmão, muita vitamina, pelo amor de Deus. É, eu sei que essa é a última. Tô com o complexo B, calma. Fica firme aí. Então, essa vitamina B12, conhecida como cianocobalamina, ela também participa de um processo importantíssimo, que é a formação do grupo M da molécula de hemoglobina. Daí a importância dela na formação das hemácias. Por quê? A carência desse carinha compromete a formação de hemoglobina que compromete a formação de hemácias. Então, importantíssimo saber disso. A carência desse cara vai promover lá uma doençazinha conhecida como anemia pela carência de B12, chamada de perniciosa. Lembre-se que a gente tem três tipos de anemias possíveis. A ferropriva, que é a carência de ferro. Perniciosa, que é a vitamina B12. E a genética, que é a falciforme, que aí não tem como reverter isso, porque isso não é da alimentação. Beleza? É isso? Tranquilo? A última vitamina, e aqui para acabar com tudo, é justamente a vitamina C, que é importantíssima. A vitamina C, esse cara, é importante. Por quê? Porque além de ajudar o teu sistema imunológico, cuidado com o erro. É muito errôneo, a galera vai falar, ah, estou gripada, menino. Eita, tomar vitamina C, não vai, não adianta. Beleza? A vitamina C, ela ajuda no desenvolvimento do seu sistema imunológico, na manutenção dele. Ele é um antioxidante, perfeito. Mas não vai combater o vírus lá da gripe, por exemplo. Beleza? Agora, é importante você já estar antes tomando vitamina C? Aí, beleza. Aí, outra coisa. Fechado? Mas é importante. A gente precisa de pequena quantidade de vitamina C ao longo dos dias, tá? Mas não vai dar agora para tomar um quilo de vitamina C? Não vai. Não vai adiantar. Em torno aí de 5 miligramas, é pouca coisa. Beleza? Agora, é importante tomar vitamina C? É. Só que é bom você ter ela de fonte natural. Por quê? Para aumentar a absorção da vitamina C, existem moléculazinhas importantes, chamadas de cofatores, que aumentam a taxa de absorção no teu intestino. Beleza? Outra coisa importante da vitamina C, ainda sobre a taxa de absorção, é que a vitamina C é importante para ajudar na absorção de ferro. O ferro de origem vegetal, normalmente, é o F3+, que não é bem assimilado pelo nosso intestino. É melhor assimilado na forma de F2+. Então, a vitamina C vai lá e reduz esse carinha. Beleza? Reduzindo ele a F2+, o F3+, a F2+, aumentando a taxa de absorção. É por isso que, por exemplo, quando você come feijão, feijoada, alguma coisa desse tipo, normalmente se oferece o que após essa alimentação? Justamente a laranja, que é rica em vitamina C. Então, a vitamina C aí vai ser responsável por aumentar a absorção de ferro. Aí tem mãe que faz assim com o menino, né? O menino não quer comer, não come de jeito nenhum, nem camulesta dos cachorros doido. O menino quer comer. Aí diz, se eu só vou comer, se você me dá o danoninho. Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho. Não é assim? Aí a mãe, beleza, se você comer tudo, eu lhe dou o danoninho. Aí o menino de pirraça vai, come e toma o danoninho. Para tomar o danoninho, ele come tudo. Só qual é o problema? Por exemplo, produtos de origem ou derivados de leite, eles inibem a absorção de ferro. Adentou de quê? Dá comida para o menino. Deu para entender? Óbvio, ele vai adquirir outras coisas, mas o ferro vai ser comprometido. Deu para entender a parada? Fechou? Então, importantíssimo saber disso. E essa vitamina C no meu organismo, ela vai aumentar a atividade do meu sistema imunológico, ela vai manter ele lá, mas ela também aumenta a atividade de uma célula importantíssima, chamada de fibroblasto. O fibroblasto é uma célula importante para a produção de uma molécula importantíssima, chamada de colágeno. E o que é esse colágeno, Alfredão e Jéssica? Esse colágeno é ele que vai puxar água para a tua pele, para o teu tecido conjuntivo, deixando a tua pele assim, ó, bonitinho, bumbum de bebê. Olha que coisa linda. Então, a importância da vitamina C é justamente também promover a manutenção e produção de colágeno, puxando água para a pele, deixando a tua pele hidratada. Beleza isso? Tranquilo? Tem eu para pegar? Pegou tudinho? Ficou amarradinho? Fechadão? Tranquilo? Pô, tu chegou até aqui. Dá esse like aí. Dá um like aí, desenvolve junto com a gente e ajuda esse canal a desenvolver e crescer, porque é para você. Lógico, o que nós queremos é isso. Beleza, galera? Tranquilo? Espero que tenha curtido. Deixa teu comentário, deixa tua dúvida, fala com a gente também pelo Instagram. Corre lá, desenvolve junto com a gente. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Vem que tem!